Bebaça da voce, a da Ana, essa da sopa, essa da sopa. E a gente trabalha com a viola. Vem, um outro. Quem é que saiu? Os bucles? Todos os bucles, um caminhão de bucles. Está saindo. Os tipis. Vem, os tipis. Vem. Não os dois, preveu o biel. Vem. Mol bem.